Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal novamente. Se você não me conhece, eu sou o Osmar Kola, que já te faço um convite especial a partir de agora a se inscrever no canal, pois aqui nesse canal a gente conversa sobre marketing digital, redes sociais, e é exatamente por isso que eu quero mostrar pra você como faz pra você chamar uma pessoa sem precisar adicionar ela no teu WhatsApp. Então se eu encontrou um número na web aí, por exemplo, eu vou mostrar na prática, calma. Você encontrou um número na web, tem um número do WhatsApp lá, e ao invés de você copiar esse número, selecionar, copiar, enviar pro teu celular, adicionar na tua agenda lá pra conversar, então eu vou te mostrar de uma forma bem simples, uma extensão gratuita que vai fazer isso tudo se tornar muito prático e fácil pra você. Beleza? Então vamos lá pra tela que é bem rapidinho. Bom pessoal, pra agilizar o vídeo, estou aqui então, e eu vou mostrar pra você então, olha só, suponhamos que você tá digitando na internet, buscando informação de uma loja, alguma coisa que você tá pesquisando na internet, e você encontrou aqui, celulares. Então em vez de você vir aqui, selecionar um celular, vão achar outros números celulares também aqui, em outros, você vai pesquisar, tem vários números celulares que as empresas geralmente deixam. Vou voltar aqui, aqui ó, achar sim. Então olha só, vários números, por exemplo, aqui ó, em vez de você vir aqui, selecionar o número, copiar, jogar lá pra teu celular, ou copiar, aí salvar na tua agenda pra poder chamar essa pessoa pra conversar, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai selecionar, vai clicar com o botão direito em cima, e olha aqui, vai aparecer aqui ó, iniciar conversa. Clicou em iniciar uma conversa, pronto, ele já vai abrir aqui então, olha só, ele já vai abrir aqui pra você chamar essa determinada empresa no teu WhatsApp. Então tá aqui, já abrindo a extensão. Tá abrindo, no caso, o contato da empresa. Então olha só, já abriu aqui o contato da empresa, agora seria somente você poder conversar com as pessoas, né? Seria chamar ela aqui então e conversar, tá? Voltando aqui então, pessoal, então é assim que você vai fazer a partir de agora. E olha só, por exemplo, eu tenho um sistema aqui também, que eu preciso sempre entrar em contato com algumas empresas, que geraram boleto, ou que fizeram alguma iniciativa no meu site. Então olha só como é que eu faço. Eu simplesmente venho aqui, seleciono o contato, e clico com o botão direito e faço o mesmo procedimento, iniciar a conversa, e vai fazer a mesma forma, vai abrir a conversa pra mim iniciar o assunto com esse cliente. E eu não preciso ficar salvando ele na minha agenda, tá? Claro que depois, se você quiser, você vai adicionar ele na tua agenda. E qual é a extensão? Então eu já deixei pronto aqui, ó. É essa extensão aqui, tá? É essa extensão aqui que você vai procurar. Chat direto, aqui vai aparecer o botão de adicionar pra você. Você vai adicionar, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer certo, vamos remover. Eu vou remover ela, eu vou fechar aqui, e eu vou mostrar o passo a passo como você vai fazer. Você vai abrir aqui pra você procurar essa extensão, tá? Pra você baixar ela. Você vai vir aqui em app, você vai vir em webstore, né? Que é a loja aqui do Google. E você vai digitar o nome da extensão aqui, tá? Chat direto. Você clica em cima. Tá aqui ela, ó. Já tá aqui. Você vai clicar em cima dela. Vai aparecer o botão de usar no Chrome. Você clica aqui, vai verificar. Vai clicar em adicionar a extensão. Você pode verificar que a extensão já apareceu aqui, tá? Vai abrir essa mensagem. E se você clicar aqui, ela vai sumir. Então, às vezes você pode pensar, mas não instalou, não tá aqui. Calma, você vem aqui, clica aqui. E você vai procurar ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Chat direto. Tá aqui, ó. Não tá marcado. Pode ver que as outras aqui estão em azul e ela tá em cinza. Você clica aqui, ó. E pronto. Já apareceu aqui, tá? Então, assim, no caso eu quero mudar ela. E quero colocar ela mais próxima aqui das outras, porque ela tá muito escura aqui. Então, eu arrasto ela pra cá. E pronto. Agora ela tá aqui, tá? Então, é dessa forma que você vai encontrar. E dessa forma que você vai usar. E eu já mostrei como você utiliza essa extensão. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. A extensão, o nome, vou estar deixando na descrição do vídeo. Lá na descrição do vídeo também tem muitos vídeos bem bacanas. Inclusive, tem meu site. E o site eu vou estar deixando aí embaixo também, pra que você acesse e visualize. Lá tem vários programas e dicas que podem te ajudar. aí no seu dia a dia, tá bom? Eu volto então logo mais com outros vídeos e dicas bacanas sobre marketing digital e redes sociais. E eu espero você já como inscrito. Beleza? Até mais, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho